Oi, boa tarde. Você sabia que nós estamos com um projeto para fazer a mudança do PC? Temos o interesse de comprar um processador i5 e uma placa de vídeo para poder ter vídeos melhores. Há um bom tempo estávamos trabalhando com outras coisas, mas agora finalmente podemos trabalhar em cima disso. Só que mediante a pandemia da Covid-19, estou precisando de ajuda. Caso você goste do canal e queira ver vídeos mais bem construídos, você pode ver aqui no meu canalzinho, clique em se inscrever, ative o sininho. Tem a opção aqui de me ajude. Caso você possa e não tenha nada que te impeça, pode me fazer uma pequena doação. Não importa valores, qualquer doação é bem-vinda. Muito obrigado e bora para o vídeo. Valeu! Salve, 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 salve galera! Estamos aqui hoje em mais um vídeo de como usar. Galera, no vídeo de hoje, nós vamos apresentar o nosso WBzinho. Esse é o nosso segundo WBzinho, nós perdemos o outro, tá? E assim, galera, o WB é uma classe bem legal, muito divertido de jogar, né? Dando físico, tanker, resiste bastante. Tem muito WBzinho bem vestido aí, que mata muita gente. Hum... É uma classezinha difícil de vencer. WBzinho aí bem equipado, pega a bandeira aí, leva até o ponto sem sequer morrer, ser stunado. Tem várias skills roubadas pra caralho. É muito foda. Ah... Sub build, cara, aí varia muito de dono, tá bom? Você pode ter ali aquele WB Full Força como o meu, ou você pode ter aquele WBzinho Full Constituição como muita gente, que não morre pra nada nessa terra, que vai ser combado por 3, 4, 5, 8, 10 PTZ e vai continuar vivo. E o povo desgraçando. Que WB vagabundo esse aqui não morre? Galera, uma coisa é certo, tá? Ou expansão das runas, pegue cutivo sim. Corra, atrai o seu... Corra, 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 e corra. Pegue as skills de runa do seu WB, porque você vai ser mega, mas mega feliz. Hum... Tá, vamos começar aqui então. Primeiramente, eu digo assim, cara, faça o cultivo 5, pegue as skills de runa, tá bom? Porque na boa, cara, as skills mudam e são bem gostosas. Essa aqui mesmo, fera acurralada. O runa vermelha, que vai fazer com que o WB não morra por um ataque. Ele vai resistir e ficar com 2x. O runa vermelha, ele pega 5 segundos. Por 5 segundos, ele remove todos os atos negativos. Com o runa 1 a 4, o efeito de fé dura 50 segundos. Com o runa de 5 a 7, 1 minuto. E 8 a 9, 70 segundos. E 10, 80 segundos. Ah, rapaz. Una azul não existe. Una verde também não existe. Una amarela. Una amarela. Vai apenas curar você, então não vale a pena. Una branca. Una branca também pode ser... Bem usado, tá? Você vai lhe ser removido todos os status negativos que você tem. E ela tem uma duração bem interessante. É muito roubado, muito lindo, muito foda. Ah, Fúria Bichal. Uma skill que você usa bastante. Nossa. Esse escudo que aparece. É muito foda, cara. Una vermelha vai basear com seu ataque. Una azul vai basear com seu HP. Una verde. A velocidade da duração da skill vai aumentar. Una amarela. Toda vez que você for atacado, você ganha uma quantidade maior de skill. Una branca. A cada 15 de HP consumido, você gera 1 de skill. Aqui e aqui, cara, tu não vai ficar sem skill de forma alguma. Mas eu recomendo que você deixe aqui. Porque na boa. Tu vai criar um escudo que vai absorver o dano mágico. E até 60% do teu ataque. E tem muito maguinho aí que bate bem violento no pelotinho. No time também. E tem muito maguinho. Em relação a set. Mano. É aquela coisa. Você pode upar. Utilizando o seu setzinho 101. Tá bom? Ou. Você pode conseguir aquele equipe básico. Mudando ali pro 7R8. Você pode ter um equipe avançado. Mudando ali pro up do 7R8. Ou. Você pode focar e ter o melhor set do jogo. Contar com a pedra de nível defesa. Ou pedra de nível ataque. Depende de como vai o seu pelotinho. E fazer a festa. A arma também varia. Eu recomendo a de defesa. Tá bom? É. Muito. 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 Muito lindo. Muito. 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 Muito foda. Só pra vocês terem ideia. O meu WB. Ele tem seus 17k de vida. É full força. Tá nível 101. Ele não tem. Um nível maior que 101. Tá? E esse peludinho. Tanca. Tem a Mulsacer. O sapo numa boa. Tranquilo. 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 A única coisa que muda. É se por acaso. Tiver alguém ali com a G17. Cup 3. ou aquele combo de fogo com aquele maguinho com a penumbra mais 12. Mas classes que são abaixo disso. Até mesmo o próprio mago. Vira dele não. Eu fiz uns 12 paraísos sozinho. Mas... Onde nós colocamos nossas classes pra bater menos nossos primários. E... Nenhum deles virou do WBzinho. Eu andei levando ele em algum auxílio normal. Poder fazer alguns testes. E... Cheguei a conclusão. Que penumbra mais 10 na mão de mago. Tem chance de virar. Os demais. É só com G17. Tip 3. O Peludo. A skill dele favorece muito. Muito, 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 muito ele. Você pode usar tanto a forma tigre. Quanto a forma de panda. Depende de como você gosta de jogar. Para poder tancar os bosses da vida. Quando você utiliza a Fera Bestial. Você vai absorver. E ganhar X. A medida com que você é atacado. Vamos teleportar aqui. O modo primitivo. Aqui. É a área que eu sei onde tem mais mobs ativos. Vamos pular aqui. Tem uma quantidade legal de mobs. Pega mais essas. Olha para o X dele. Presta atenção. Dá o sininho aqui. Dourar um X3. Ainda tenho 7 segundos de skill. Bora aqui dar uma rabada. E dou uma margedon. É muito, 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 muito legal essa classe, cara. Vocês podem ver que dependendo da quantidade de bichinhos que tiver te batendo, cara. Não fica sem encher não. Vamos matar eles. Olha, eu nunca testei, tá? Isso pode dar errado pra caramba que eu vou fazer agora. Mas vamos fazer um teste mais overpower. Bora pra um lugar onde todo mundo gosta de ir ou muitos tem raiva pra caramba, porque já fiz muito, muito, muito lugar. Vamos teleportar aqui pra cidade das feras, porque é aqui que nós nascemos. Vamos ver o quão forte é o nosso pelotinho. Só pra vocês terem ideia, tá? Ele não tem equipamentos muito bons. A arma dele é uma G17 Up 1, mais 9, tá bom? Ele tá bufado apenas com os buffs dele. Nós não temos zíper, tá bom? Vamos colocar aqui... Esse item. Tá. Vamos ver como ele se... Pegar aqui o bichinho. O dano aqui, ele sente dano na gente. Fomos já paralisados. Devido ao... Aprender a gente no chão. Perdemos um bom HP. O amuleto rodou. Provavelmente eu devo estar morrendo, tá? Vamos colocar aqui uma... Cozinha de antes de 1. Pra gente juntar mais bichinhos. A ultimate tá rodando, então eu não poderia utilizar a ultimate, tá bom? Aqui é o ponto onde eu matava com SK. Tá bem? Vamos dar aquele véu gostoso. Vamos dar aqui aquela rabada. Vamos dar o meu gedum. Vamos deitar de novo, dar a patada. Bora estourar um X3. Dá a patada de novo. Andar um pouquinho que eu tô morrendo. Ou seja... Ou seja... Olha o HP do bichinho. Tá? Ou seja... Se tivesse aqui com a minha penumbra... Eu teria matado. Se eu tivesse com o buff de mercy... Eu teria matado. Tá bom? Ahn... Esse peludinho aqui... No nívelzinho que ele tá... Com os equipamentos que ele tá... Se eu tivesse... Desse pra ele os buffs das classes... Ele faria o vale sozinho. Uma coisa que eu... Poderia fazer com ele... É... Trocar esse set aqui pelo set R8. Trocar essa arma aqui pela penumbra. Trocar essa capa pela da ostentação. E... Ele seria um tankerzinho... Bem... Bem overpower. Eu gosto muito dessa classe. É... Meus personagens não são equipados... Porque eu não sou o cacher. A gente não consegue farmar em game. Estamos farmando bem pouquinho. Tá bom? E... Esse meu ponto de vista... A respeito da classe dos peludos. Qual que é o seu? O que você pensa a respeito dessa classe? Como você gostaria de utilizar o seu peludinho? Deixe nos comentários. Bora pra ter uma ideia depois. E... Na boa. Essa classe... É muito, 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 muito gostosa de brincar com ela. Ainda mais depois que você dá o up lá no primal... Dessa skill. É muito overpower. Um abraço. Até a próxima. É nóis. E... Fique com Deus. Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos vocês.